mozão oi amor tem uma coisa pra te falar pode falar eu saí do emprego hoje você saiu do emprego numa crise dessa? por que você fez isso? ah, um cara lá falou um negócio que eu não gostei e daí eu saí oxe, o que foi que ele falou? você tá demitido